E cinquenta e seis, temos mais um convidado conosco ao vivo, eu converso agora com Rick Schenkman, que é presidente da CNBI, a Confederação Nacional das Câmaras do Comércio Brasil e Israel, que vai trazer pra gente um panorama econômico do conflito. Boa tarde, Rick, obrigado pela sua presença aqui com a gente, bom domingo. Boa tarde, muito obrigado, muito obrigado mesmo. Bom, é muito claro, o panorama econômico entre Brasil e Israel não muda em absolutamente nada, nós continuamos crescendo os esforços de parcerias, investimentos, temos multinacionais israelenses com 20% dos seus negócios no Brasil, a nível global, temos grandes produções de agricultura que está no Brasil, que os israelenses têm participação, são acionistas, e temos obviamente empresas de tecnologia e inovação que estão no Brasil há décadas, e também nessa área de agrotecnologia, indústria, e etc., que não afetam em nada o relacionamento. Na parte do investimento do Brasil e da captura de tecnologia e inovação para multinacionais brasileiras e para grandes empresas brasileiras, também não muda absolutamente nada, é tudo coisa de longo prazo, são projetos, parcerias, investimentos, colaborações e etc., que a gente consegue fazer isso a longo prazo. Talvez vai ter aí alguns dias que não vai conseguir embarcar algum produto, alguma coisa, talvez vai ter algumas semanas que você vai ter aí de... que não vai conseguir, de fato, ter conexões entre Israel e o Brasil, mas a vida segue, os negócios continuam, e Israel cada vez mais importante, ainda mais com os acordos abrâmicos, para a região do Oriente Médio, né? Então, até isso demonstra essa agressividade do Hamas e do Irã contra Israel, o quanto importante é esses acordos bilaterais, esses acordos de paz, junto com todos os países árabes, né? Então, isso abre espaço para o Brasil exportar, não só para Israel, para os 9 milhões e meio de habitantes em Israel, mas também para os 500 milhões de habitantes no Oriente Médio, via o Mediterrâneo, né? Que faz uma grande diferença você tirar um barco do norte e nordeste brasileiro, ou você tirar um... produtos do Brasil e você vai pelo Mediterrâneo, não precisa passar pelo... pelo Suez, e de Israel você pode ir para a Arábia Saudita, ou para os Emirados, para poder escoar para toda a região da Península Arábica e, ao mesmo tempo, para o Sudeste Asiático e para a Índia. Então, eu continuo vendo o Oriente Médio como uma nova fronteira para o Brasil de exportação, a Câmara hoje está fazendo um trabalho diretamente em 16 estados do Brasil, impulsionando essas exportações, essas indústrias, empresas, produtores, para mandarem seus produtos e exportar cada vez mais para a região e é uma grande fronteira para a gente poder crescer nos próximos 20 anos com o Oriente Médio, com 500 milhões de habitantes, renda per capita maior do que a da Europa ou dos Estados Unidos, em certas regiões, em Israel a renda per capita maior do que da Europa e, com isso, tem capacidade de receber nossos produtos brasileiros e gostam, né? Então, tem um relacionamento muito profundo entre a comunidade árabe e o Brasil, né? São mais de 30 milhões de descendentes árabes que a gente tem no Brasil e, ao mesmo tempo, o relacionamento profundo que tem em Israel com o Estado brasileiro, né? Brasil foi quem deu o voto na ONU e fez a votação na ONU para dar ao Estado de Israel, desde o momento em que o Brasil foi colonizado, vieram que vieram os portugueses, vieram, parte deles era uma comunidade judaica que estava saindo de lá. Então, você tem um relacionamento muito profundo, cultural, de negócios, de amizade e de parceria entre as duas partes. Tanto é que a gente conseguiu... Só um segundo, senhor. Tanto é que a gente conseguiu levar a balança comercial entre Brasil e Israel nos últimos anos de um bilhão e meio de dólares para quatro e a gente quer chegar agora a dez bilhões de dólares nos próximos cinco anos. Temos tempo de mais uma pergunta. Vou passar para o nosso comentarista, Gustavo Segret, que também quer falar contigo, Rick. Pois não, Segret? Rick, boa tarde. Muito obrigado pelo teu tempo. A dúvida é, situações de guerra impactam nas cotações das moedas em termos gerais. Isso pode, de alguma maneira, atrapalhar esse projeto que vocês mencionam? Está interessante de incrementar o comércio entre Brasil, Israel e a região? Não vejo. Hoje, a Bolsa de Valores de Israel caiu. Obviamente, vai ter um impacto econômico na região, mas não muda em absolutamente nada. E do ponto de vista da economia interna, o Rick, vai haver impactos para Israel? Afinal de contas, tem muito gasto. A gente está falando sobre todas essas questões militares e tudo isso custa muito dinheiro. E dinheiro que a gente não sabe se vai sair só de Israel, se vai vir apoio de fora, mas é possível que tenha impacto econômico internamente em Israel? Isso, sem dúvida. É um gasto muito grande no nosso orçamento, no Estado de Israel. E, obviamente, a gente está mobilizando a comunidade judaica no mundo inteiro, que está ajudando de todas as maneiras. No Brasil, a gente está ajudando com doação de produtos que sejam para fins de saúde, comida, para ajudar as pessoas a passar por esses momentos difíceis. Mas, assim, faz parte. A gente não sabe qual é o tamanho do orçamento que vai haver de fato. Com certeza vai ter um impacto na economia agora, de imediato, mas também, no médio e longo prazo, eu não vejo que muda nada, não. Perfeito. Rick Sheikman, presidente da CNBI, Confederação Nacional das Câmaras do Comércio Brasil-Israel, esteve com a gente agora, ao vivo, aqui, nessa cobertura especial na Jovem Pan. Obrigado, Rick, pela presença. Boa tarde. Boa tarde.